Nossa Senhora do Cartão de Crédito Quatro, é cinco, tô na sexta saideira O garçom já quer fechar e eu falando besteira Tá mandando eu ir pra cama, ele não manda em mim A pessoa que mandava me deixou assim Não vou pra cama, eu vou pro coma Vou passar mal nessa desgrama O que é que vale um homem apaixonado Se ela tem do lado alguém que não sou eu Não vou pra cama, eu vou pro coma Com coma alcoólica é o que eu preciso Quem sabe assim a minha mente apaga Porque aquela ingrata aprontou comigo Santa Cana que está na roça, purificado seja o vosso cardo Venha a nós o vosso líquido amigo É quatro, é cinco, tô na sexta saideira O garçom já quer fechar e eu falando besteira Tá mandando eu ir pra cama, ele não manda em mim A pessoa que mandava me deixou assim Não vou pra cama, eu vou pro coma Vou passar mal nessa desgrama O que é que vale um homem apaixonado Se ela tem do lado alguém que não sou eu Não vou pra cama, eu vou pro coma Um coma alcoólico é o que eu preciso Quem sabe assim a minha mente apaga Porque aquela ingrata aprontou comigo Não vou pra cama, eu vou pro coma Vou passar mal nessa desgrama O que é que vale um homem apaixonado Se ela tem do lado alguém que não sou eu Não vou pra cama, eu vou pro coma Um coma alcoólico é o que eu preciso Quem sabe assim a minha mente apaga Porque aquela ingrata aprontou comigo Eu vou pro coma